E hoje nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido, então, por uma das instituições mais respeitadas do Brasil, como eu disse antes, que é a AACD de São José do Rio Preto. Alô, São José do Rio Preto! A unidade é centro de referência no tratamento de deficientes físicos e oferece atendimento de graça na região. Gente, vamos ver essa reportagem linda? A Jéssica é a mãe da Manuela e a Joyce é a mãe da Sofia. O que elas têm em comum? Ambas trazem a filha para serem atendidas na AACD de São José do Rio Preto, unidade que é centro de referência no tratamento de deficientes físicos. Quando ela nasceu, a gente não acreditava, né? Porque nasceu com a perna mais curta, o médico falava que não ia andar, que ela ia só gatinha no comecinho. Aí me indicou a AACD. Aí eu vim para cá, ela começou a fazer a fisioterapia, melhorou bem já. O que você acha do tratamento aqui? Aqui é muito bom. O que passa aqui? É, muito bom para as crianças que precisa, né? A fisioterapia. E hoje ela está aí andando, né? Tá. Ela nasceu um bebê prematuro, parto natural, foi uma gravidez totalmente planejada, tudo certinho. E quando ela tinha uns três meses, a pediatra encaminhou para tratamento porque ela ainda não firmava o pescocinho. É muito interessante, parece um tratamento particular, mas é atendido pelo SUS. Hoje ela já senta, fica em pezinha, mas ainda não anda. Qual que é o sentimento que você tem por este lugar aqui? De gratidão, porque a hora que a gente mais se desespera, a gente tem um apoio. E por que você se emociona um pouquinho para falar disso? Porque a gente trata de família, né? É o nosso filho que a gente quer o melhor. A instituição tem 10 anos de existência aqui na cidade e faz em torno de 3 mil atendimentos por mês. Doutor, como que nasceu a ACD aqui em São José do Rio Preto? A ACD São José do Rio Preto, ela surgiu graças ao programa Teleton de 2007, feito com o apoio do SBT. Graças a Deus, alcançamos mais de 17 milhões de reais! A uma hora e 30 minutos do domingo, alcançamos mais uma unidade da ACD. Onde será? Onde será? Onde será? É uma cidade que tem um slogan muito sugestivo, que é um slogan igual ao nosso. A terra da oportunidade. São José do Rio Preto, no interior. Aê! São José do Rio Preto! Foi arrecadado fundos e foi investido em torno de 3 milhões de reais para a montagem de todos os equipamentos dessa unidade de São José do Rio Preto. E aqui só foi crescendo, né? Hoje a gente tem esse espaço bem bacana com vários profissionais, né? Vários tipos de atendimentos. Sim. Com este... Neste período, são quase 10 anos de existência, nós passamos a atender um volume perto aí de 3 mil pacientes. Já hoje nós temos cadastrados, né? Com uma média de 3 mil atendimentos mês e atendendo a um número aí que hoje já ultrapassa 300 cidades. Na parte de terapias, né? Nós temos psicólogo, músico-terapeuta, terapeuta ocupacional, fono, fisioterapeuta aquático. Então, assim, assistente social, tá? Essa é uma gama grande de profissionais que trabalham com um único objetivo, que é a reabilitação e a habilitação dos pacientes com deficiência física. Alguns atendimentos fogem do padrão convencional e dão espaço a um tratamento mais humanizado e lúdico, através de atividades como a gameterapia, a fisioterapia aquática e o GEP, grupo de estimulação precoce, do qual a enfermeira Natália tem o maior orgulho de falar. A gente consegue trabalhar a rotina com as crianças. Então, a gente tem o momento do bom dia, pra cantar que chegou, pra cumprimentar os amiguinhos. Aí a gente tem o momento da brincadeira, então nós vamos trabalhar o lúdico, mostrar pras famílias, pras mães, como é que dá pra brincar com essa criança, né? De diversas formas, dependendo da lesão ou da patologia da criança. Então, a gente vai incentivar esse brincar, né? Posicionamento dessa criança, como é que a gente pode posicionar, como é que essa criança pode ficar em casa de maneiras diferentes, que não é o colo, né? E depois a gente tem o momento da alimentação, então nós vamos também orientar como é que é essa alimentação, as texturas. E pra manter tudo isso funcionando, não é fácil. O montante das despesas fica em torno de R$ 150 mil por mês. Por isso, as parcerias, por meio de convênios firmados com as prefeituras de cidades atendidas pela ACD, e os eventos realizados por voluntários, como o bazar que fica dentro da unidade, são fundamentais. Pelo nosso site, né? www.acdriopreto.org.br, você tem lá maneiras de se tornar um mantenedor. Com qualquer contribuição que você possa fazer mensalmente, você já nos ajuda a continuar esse belo trabalho frente aí às patologias aos eficientes. E pode se tornar um voluntário também, né? Essas ações que existem, né? Perfeitamente, né? Todas as pessoas que tiverem interesse podem vir até a unidade, conversar com a nossa coordenadora de voluntariado e se tornar um voluntário. Com certeza vai ajudar muito a instituição e aos pacientes que dela necessitam. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho da AACD. No local, existe uma troca de carinho muito grande entre pacientes, funcionários e voluntários. São as pessoas ali dentro que tornam essa unidade especial. A gratidão, o amor, o tratamento, tudo unidos para deixar a vida de quem precisa melhor ainda, com mais mobilidade. É muito lindo tudo isso, gente. Vamos comigo. Enzo tem 4 anos de idade e nasceu com malformação nos pés e no osso da bacia. Segundo a mãe dele, o diagnóstico dos médicos não era um dos melhores, mas o tratamento da AACD tem trazido resultados surpreendentes. Uma criança que teve um diagnóstico que jamais fosse andar ou sentar, então hoje o Enzo tem uma vida independente, já está no andador. A terapia aqui é feita, além do amor, do carinho, ela é feita individualmente, com tempo, com prestação, com atenção. A cada 3 meses a gente senta com os profissionais, nós fazemos um relatório, uma análise do que ele melhorou, do que a criança se desenvolveu e isso trouxe um resultado muito rápido para o meu filho. É difícil não se apaixonar pela doçura do pequeno Enzo. O menino carinhoso deixa a mãe para lá de orgulhosa e muito grata pelo trabalho da AACD. Aqui é um espaço em que a gente se sente em casa, acolhido e temos a segurança. Eu não troco o atendimento da AACD por nenhum hospital particular, porque as pessoas que estão aqui, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Isso nos traz paz, confiança, esperança. Se Deus muitas vezes se ofende ou se dói por ter criado um mundo que está tão difícil, Ele se orgulha muito das pessoas que estão aqui. Quem também está com o coração cheio de gratidão é o Leandro, de 37 anos de idade. Ele ficou com sequelas após ter meningite, o que comprometeu principalmente o movimento das pernas. Eu não andava, eu não falava muito, eu falava meio assim, meio rouca, as pessoas não entendiam, pediam muitas vezes para mim falar de volta. Hoje não, hoje eu passei pela fono, então eu voltei a conversar, mais ou menos eu voltei a conversar. E quando eu cheguei aqui eu tinha muita vontade sim de retirar a minha vida, porque eu, pelo que eu passei na minha vida, eu tinha que deixar de retirar a minha vida. Eu passei para o psicólogo, né, e me ajudou muito. O amor pela AACD não se restringe aos pacientes. Os funcionários também se sentem felizes em trabalhar ali e poder acompanhar os resultados positivos de cada tratamento. A gente se sente bastante feliz, né, por conseguir levar o paciente, seja criança ou adulto, aquela expectativa qual a família veio buscar. É uma sensação de dever cumprido. É bom trabalhar aqui? É bom, eu posso falar por experiência própria, por ter trabalhado em outras instituições, que aqui é muito bom trabalhar. Muito gratificante, né, eu sou apaixonada pela AACD, apaixonada pelo trabalho, pela equipe, pelo que é desenvolvido aqui. Você conseguir trazer esses pacientes, recuperar, voltar a fazer as coisas que ele fazia, ou dentro da limitação dele, assim, né, não tem como eu te descrever. Para manter a instituição, a ação de voluntários é fundamental. Aqui no Bazar, por exemplo, eles se revezam no atendimento aos clientes. A Dani vem aqui pelo menos uma vez por semana. E a ajuda vem do coração. Eu pensei o que eu posso fazer para estar ocupando o meu tempo de uma forma útil. Porque hoje em dia a gente fica em casa só ficando no celular, assistindo, sei lá, qualquer coisa. Aí eu pensei na AACD, que eu moro aqui no bairro também. Aí eu fiz o cadastro como voluntária. E aí eles me ligaram e é, tipo, muito gratificante. O Bazar está sempre movimentado. As peças vendidas a baixo custo são fruto de doações. E o dinheiro arrecadado é revertido para a complementação das despesas da unidade. O amor está por todos os cantos da instituição. A busca por resultados cada vez mais positivos é o que movimenta voluntários e funcionários do trabalho da AACD. Aqui a recompensa que nós temos é muito acima do que qualquer valor material que você pode ter. Às vezes a gente chega um outro dia cansado, um pouco injuriado com as coisas do dia a dia. Tantos problemas que a gente vê no nosso país. Mas toda vez que a gente chega assim aqui, a gente tem uma lição de vida com esses pacientes. A primeira vez que você chega e troca uma informação com esses pacientes, você vê que todos os problemas são muito pequenos perto da realidade que a gente encontra aqui. Eles nos dão lições de vida a todo momento, a todo contato que a gente tem. Até uma possibilidade aqui que nós temos de convidar as pessoas que assim queiram, para vir conhecer a unidade e saber um pouquinho sobre o trabalho e também ter o contato com essas pessoas maravilhosas que são esses pacientes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto